Falei pra você minha camada na minha caneca, tô tendo nojo Aê! Preciso, não te cuidado Minha ajuda é que virou a brega, né? O Lute não quer nada com aquela pipoca amassada, André? Agora saia da minha casa, senão eu tiro o silêncio e nem tiro esse nó Aê! Preciso, não te cuidado Tô com ele, é um carro, é um deles, é uma loja maior O melhor, breve estaria o meu destino Corra! Olha, olha, olha Quero ver você sair dessa Corra! Que lindo, que lindo, que lindo Todos os bancos dizem que tem sempre uma agência perto de você Mas o seu banco tem uma agência tão perto quanto esta aqui Colado em você Que dá saldo de conta, de poupança, extrato, índices, saldo de fundos e até recados Duvido Isso só une banco Por isso que ele mora aqui, ó No meu coração Não, 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 não Abertura